Bom, Henrique, essa é mais uma dica de sonoridade. Então, já fiz uma dica antes, já dois vídeos, na verdade, sobre o formato das unhas. Vou deixar os links abaixo. Tem uma que é uma dica curtinha, de poucos minutos, tem outra que é um vídeo mais longo, no qual eu explico as coisas com mais exatidão, tem uns 20 minutos de duração, mas estarão na descrição do link. Bem, agora vamos falar do ponto, depois que você definiu o formato, de como que a gente faz o polimento. Então, a gente vai precisar comprar lixas de polimento. Você vai precisar de lixas de madeira. As lixas têm uma numeração, vai variar muito de fabricante, mas a 3M acaba sendo o padrão do mercado. Então, mesmo que você chegue em uma loja e seja uma lixa de uma marca que não siga o padrão da 3M ou algo parecido, se você falar como se fosse da 3M, o vendedor vai saber que é equivalente a tal número. E aí, nas lixas de polimento, quanto maior o número, mais fina ela é. A mais grossa que você precisa ter em casa é uma 400. Essa aqui, esse fabricante respeita a nomenclatura da 3M. Então, ele tem um número 400 também. Essa tem que ser a mais grossa de todas. Você precisa ter de pelo menos 3 lixas. Eu tenho várias, de vários formatos. Ela vem, em geral, no tamanho de uma folha A4, como essa. Mas eu gosto de cortar em tiras para ficar mais fácil. E ou eu dobro no meio a tira, ou até corto na metade, para ainda colocar na carteira. E aí fica mais fácil de eu cuidar do polimento das minhas unhas em qualquer momento. Em uma fila de banco, alguma coisa assim, que você não tem outra coisa melhor para fazer. E aí, uma vez que você cortou a sua lixa, não atira para ficar mais fácil, ou se você preferir usar a folha, enfim. Como é que você tem que lixar? Você tem que lixar primeiro por baixo. A unha, a gente trata como se fosse um objeto bidimensional, mas ele é tridimensional. Então, você tem que lixar primeiro por baixo, seguindo a curvatura da unha, para conseguir pegar a unha na íntegra. Então, você tem que lixar. É bom usar o outro dedo aqui como apoio, porque o dedo também é curvo, como a unha. E aí você lixa a unha na íntegra, depois nesse sentido, e também por cima. Quanto tempo lixar? Aqui eu não vou fazer, porque a ideia é ser uma dica rápida. Quando você começa a lixar a unha, você começa a ouvir um ruído de fricção. Fic, 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 alguma coisa assim. Depois de algum tempinho, você vai começar a ouvir uns estalhinhos, um tec, 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 pop, pop, algumas coisas assim. Quando começa a estalar, significa que a sua unha e a lixa estão na mesma gramatura. Então, é hora de você ir para outra lixa mais fina. Poxa, professor, mas então, por que eu não compro logo uma lixa 12 mil, que é muito fina, e vou direto nela? Você pode, só que essas lixas 12 mil são relativamente caras. Se você vai direto na lixa 12 mil com a unha ainda bastante áspera, por exemplo, logo depois de lixar com essas lixas de manicure, vai gastar muito, a sua lixa vai ter uma durabilidade muito baixa, e aí você vai ter que gastar um dinheiro muito grande nessas lixas que não são muito baratas, essas de gramatura maior. As 400 são bem tranquilas, R$1,00, R$1,50, no máximo. Dependendo da loja, até menos de R$1,00. E aí é mais fácil você castigar bem essas 400, que é uma lixa mais barata. E aí quando você vai lixar com uma lixa mais fina, uma R$2.000, uma R$6.000, uma R$12.000, a sua unha não está tão áspera assim, e aí a sua lixa, que é a mais cara, vai ter uma durabilidade maior. Onde comprar essas lixas? Você pode comprar na internet, claro, de tudo você compra na internet, mas você também pode comprar em lojas de material de construção e em lojas de tintas. Se o vendedor estiver te perguntando muito, for muito curioso, fala que você vai usar para lixar madeira, que você é um escutor, que seu hobby é esculpir madeira, e você vai usar para esculpir madeira, que ele vai te ajudar a chegar nas lixas certas. e você vai usar para a verdade. Obrigado.